Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje nós vamos trabalhar esse gorrinho feito com a lã mais bebê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para fazer o nosso gorro eu vou usar um novelo da lã Meu Bebê. Aqui eu escolhi esse tom de verde, mas o Meu Bebê você encontra ele em várias cores. Tem uma cartela de cores bem legal, tanto para você fazer para menino quanto para menina. Ele vem novelo com 375 metros, novelos com 100 gramas. Vou usar também a agulha para crochê número 2,5. Se você quiser comprar os materiais para fazer esse gorro, clique aqui e compre seus materiais no mega armarinho. Bem, agora que a gente já tem a lista de materiais, nós podemos dar início a nossa aula. Vamos iniciar o nosso gorro fazendo dez correntinhas. Conto uma, duas e na terceira eu começo a trabalhar em ponto baixo. E eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegar à última correntinha da carreira. Cheguei aqui a última correntinha, viro o meu trabalho, inicio a segunda carreira fazendo duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e venho no segundo, mas pegando só na laçada de trás do ponto. Trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto. Quando eu chego aqui no último ponto, eu pego ele aqui na parte da frente, é como se eu tivesse fazendo um ponto de borda. Então, eu pego nas duas laçadas, o que reforça mais e deixo a lateral mais retinha. Eu tenho aqui, contando as correntes com um ponto, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove. Viro o meu trabalho, duas correntinhas, venho no segundo ponto, pegando só na laçada de trás do ponto. O que vai deixar aqui uma barra, um sanfonado, uma gaitinha feita em crochê. Nós estamos trabalhando lateralmente, depois das carreiras já finalizadas, no comprimento que nós queremos, para o tamanho. Nós vamos ficar com uma barrinha assim, ó, viradinha desse lado. Agora, nós temos apenas três carreirinhas, então, a gente ainda não consegue ver com clareza. Mas já dá, ó, já tem um comecinho aqui, onde a gente consegue ver que ela estica. Então, ela vai caminhar dessa forma, eu vou trabalhar sempre mantendo os nove pontos, fazendo, pegando só na laçadinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até completar 70 carreiras. Então, ela vai ficar assim, ó, nós vamos costurar agora, fechadinha, e daqui para cima, sobe o gorro. Olha como ela fica bem elástica e fica com o formatinho da barra, né, o desenho da barra. Agora, com a própria agulha de crochê, eu já subo fazendo a costura. Então, eu venho aqui e trabalho passando a agulha no primeiro ponto desse lado e no primeiro ponto do outro lado. passo aqui por dentro e já tenho a costura do primeiro ponto. Agora, eu vou passar só nos pontinhos de fora, ó, pegando um de um lado, outro do outro. Passo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Um de um lado, um do outro, fecho com ponto baixíssimo. Assim, fica uma costura delicada e a gente não precisa cortar o fio. Então, venho passando, ó, de um lado e do outro. De um lado e do outro. Pegando os pontinhos, já vou mostrar para vocês como está ficando. aqui no último, a exemplo do primeiro para reforço, eu passo nas duas laçadinhas. Duas de cada lado e eu fecho. Então, olha só, ele vai ficar imitando um relevo aqui. Então, a gente quase nem vê a costura. Depois que a gente fez isso, agora nós vamos começar a trabalhar a parte de cima fazendo o desenho do ponto. Bem, aqui nós temos todos esses relevos. Então, quando a gente tem aqui, ó, essa partezinha sobreposta, a gente tem o relevo. Quando a gente passa a agulha aqui, a gente tem a abertura do ponto, ó, e é por aqui que nós vamos trabalhar todos os pontos. Fica fácil de pegar, a contagem fica fácil, então, facilita bastante a confecção. Eu inicio fazendo três correntinhas. Desço nesse espaço do relevo que eu falei para vocês, puxo uma laçada, estico bem, volto novamente nesse mesmo espaço, puxo outra laçada, estico bem, volto novamente, puxo outra laçada, estico bem. Quando eu tenho as quatro, já contando com as correntinhas, eu fecho todas de uma única vez. Depois que eu fechei todas, eu faço uma, duas correntes. Venho no próximo espaço e repito tudo novamente. A diferença é que não temos agora a correntinha, pois só fizemos lá no ponto inicial. Então, estico a laçada e puxo, uma, duas, três e quatro. Fecho todo mundo junto. Aqui escapou. Quando escapa, a gente vem e faz de novo. Porque como tem bastante pontinhos, às vezes ela pode escapar, porque nós temos que passar por dentro de todos os pontos. Então, venho, passei aqui por dentro de todo mundo, faço duas correntinhas, venho novamente no próximo relevo. Então, em cada relevinho, nós faremos um ponto puff. O nome desse ponto é ponto puff, onde nós fechamos todas as laçadas de uma vez só. Então, eu venho, fechei, faço mais duas correntes. E assim, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Eu volto, já falando da quantidade de carreiras que vamos trabalhar, pra que vocês possam, aqui eu possa voltar com essa carreira finalizada, assim vocês conseguem ver um pouquinho mais do desenho do ponto, já iniciar a segunda. Aí, nós já podemos falar a quantidade de carreiras que vamos subir, até fazer a diminuição pra fazer o fechamento da parte de cima do gorro. Primeira carreira dos puffs já finalizada. Agora, pra iniciar a segunda, eu venho aqui com um ponto baixíssimo dentro do primeiro espaço. Aqui, tanto você pode iniciar com as três correntes, quanto pode esticar a laçada, dar uma laçadinha, e venho trabalhando até puxar as quatro laçadas. Depois que eu puxei, fecho todas de uma única vez. Faço as duas correntes, próximo novamente. Duas, três, quatro. Puxo as quatro laçadas e fecho todas de uma única vez. Sempre duas correntinhas entre um puff e outro. Eu vou fazer essa carreira, quando eu finalizar, faço as duas correntinhas, fecho, faço um ponto baixíssimo e venho no próximo intervalo de correntes. Exatamente igual iniciamos essa carreira. Depois, continuo trabalhando até completar 12 carreiras trabalhadas no ponto puff. Onde voltamos, já vamos estar com a base pronta pra fazer a diminuição e o fechamento do gorro. Finalizei aqui as 12 carreirinhas. Agora, nós vamos começar a diminuir e fechar o nosso gorrinho. Então, eu venho aqui... Um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vou começar aqui fazendo o primeiro puff. Pego as quatro laçadas, fecho e prendo. Agora, eu venho diretamente... Eu não faço mais as correntinhas. Eu só prendo e já vou para o próximo. Laçada, duas, três, quatro. Fecho. Prendi ali, faço só a correntinha pra que fique totalmente preso e já venho pro próximo. Quatro laçadinhas, fecho e fecho por completo com mais uma correntinha. Então, aqui em volta de toda a carreira, onde a gente já vai ter um ajuste bem legal... E depois eu volto dando continuidade até fechar aqui o nosso gorrinho pra depois irmos pro acabamento final. Olha só que delicadeza que fica esse pontinho. Então, vai ficar bem bonito e bem delicado o nosso trabalho. Finalizei a carreira e olha só como o gorrinho já se fecha bem. Agora, nós vamos iniciar mais uma carreira. Então, venho ali entre um pontinho puff e outro. Agora, o espaço ficou mais reduzido, mas a gente ainda tem o espaço. E aqui, eu trabalho o primeiro ou fazendo correntinhas no início ou puxando a laçada. Faço uma corrente, eu vou pular um puff, venho no próximo, pular um espaço, né? E venho no próximo espaço e faço o pontinho. Novamente. Pulo um espaço, venho no próximo e faço o meu ponto puff. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Aí sim, ele vai ficar bem menor o espaço aqui, vai ficar a metade do que está agora, já quase fechando o nosso gorrinho. Finalizei a carreira, olha só como ficou pequena a abertura. E aqui, eu já iniciei a próxima, onde nós vamos repetir o mesmo processo. Então, eu fecho o ponto por completo, pulo um e no próximo eu faço o meu ponto puff. Aí sim, nós vamos ficar com uma abertura bem pequenininha, onde nós já vamos depois dar o arremate final. Bem, olha só, carreira finalizada e a gente fica aqui com a abertura bem pequenininha. Agora, o que nós vamos fazer? Uma carreirinha em ponto baixo, já fazendo o acabamento. Então, eu venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto baixo. Pulo um espaço, venho no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um espaço, venho no próximo, um ponto baixo. Já está fechando por completo. Pulo um espaço, venho no próximo, um ponto baixo. E aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui, se você quiser, você pode passar aqui mais vezes, fechando, ó, de um lado para o outro. E você pode também, se quiser, colocar um pompomzinho em cima. Eu vou deixar ele estilo uma boininha, então, eu não vou colocar o pompom. Então, aqui no lado avesso, depois eu corto o fio menorzinho e faço o arremate. Agora, nós já temos o nosso gorro prontinho. Eu vou enfeitar colocando uma florzinha. Então, eu vou trabalhar com o mesmo fio, fazendo a flor. Eu vou pegar o meu fio e volto para trabalharmos a florzinha. Bem, aqui, eu já peguei o meu fio. Eu vou trabalhar com o meu bebê, o mesmo que eu trabalhei o meu gorrinho. Porque eu tenho ele aqui. Mas você vai usar só um pouquinho de fio. Então, se de repente você quiser fazer em linha, ou com uma sobrinha de fio que você tem aí, de uma outra cor... Você pode trabalhar, porque a gente vai usar pouquinho fio mesmo para fazer a florzinha. Então, eu venho aqui e vou começar a trabalhar as correntinhas. Aqui na minha florzinha, eu vou trabalhar 40 correntinhas. Se você for trabalhar com um fio mais grosso ou mais fino, aí você mais ou menos vai fazer a mesma base que eu aqui no comprimento. Bem, eu vou fazer as 40, volto mostrando para vocês quantos centímetros deu, e depois nós já vamos para a base da flor. Agora, finalizei aqui as minhas 40 correntinhas e eu fiquei aqui com 20 centímetros. Agora, eu venho, conto uma, duas, três, quatro, cinco, e na sexta correntinha faço um ponto alto. Duas correntes, na próxima correntinha, um ponto alto. Duas correntes, na próxima correntinha, um ponto alto. E assim eu trabalho até finalizar as correntes. Ela vai já ficar mais franzidinha, ó, para que depois na próxima carreira já possamos trabalhar as pétalas. Finalizei a carreira, olha só como ela fica bem franzidinha, fica parecendo um babado. Agora, nós vamos para a pétala. Então, eu passo a agulha aqui dentro do intervalo de correntes, prendo fazendo um ponto baixo. Faço duas correntinhas e trabalho dentro do intervalo um, dois, três pontos altos. Dentro do próximo intervalo de correntes, prendo um baixo, faço duas correntes e trabalho três pontos altos. Dentro do próximo intervalo, um ponto baixo, duas correntes e trabalho três pontos altos. E assim, vou trabalhar até finalizar a carreirinha. Quando eu finalizar a carreira, eu volto para montarmos a flor, enrolando ela e prendendo e já fazendo a colocação no gorrinho. Finalizei a carreira das pétalas, já cortei o fio, deixei aqui mais ou menos uns 20, 25 centímetros, pois aquela parte maior de sobra do fio é a parte que nós vamos deixar as pétalas presas. Nós vamos usar para fazer tipo uma costura. Aqui, esse fiozinho menor, ele vai ficar sempre para baixo aqui na florzinha e eu começo a enrolar. Vou passando aqui, ó, carreira a carreira. Viro aqui para o avesso e venho enrolando. Deixando sempre o fiozinho aqui para baixo, porque nós também vamos usar esse fio. Quando eu termino aqui de enrolar, eu já pego o fio maior, eu já passo ele aqui por dentro para dar uma laçadinha. Prendi aqui, agora eu vou começar a trançar ele por dentro, ó, do outro lado, ó, como ela fica bem bonita, bem cheinha. E aqui eu vou passar ele por dentro de várias camadinhas aqui das pétalas, por baixo mesmo, onde nós fizemos os pontos altos separados por correntinhas, porque aí ele agrupa, ele deixa as camadas presas. E eu venho passando assim, ó, de um lado para o outro, o fio menor ele continua ali. E eu passo esse daqui por dentro, ó, de um lado para o outro, viro, volto por outro lado. E assim eu faço por algumas vezes. Eu vou passar aqui por mais algumas vezes no meu, dando mais umas voltinhas aqui para lá e para cá, para que a flor fique bem enroladinha, bem firme, e depois eu volto para fazermos o acabamento. Bem, aqui passei por mais algumas vezes, ó, e a minha flor já está bem firminha, não escapa mais. Agora eu venho no meu gorrinho. E eu coloco sempre ele aqui acima um pouquinho da barra, bem pouquinho, mas para que a florzinha não fique na barrinha, que ela fique ali na parte do gorro. Aqui, eu vou passar aqui, por dentro, um fio, aí eu pulo assim, ó, e passo no outro puff, mais um fiozinho. Dou uma amarradinha aqui por dentro, ele quase não vai aparecer, porque nós vamos apertar bem o fiozinho, ó, e ele some escondidinho dentro do outro. Depois eu puxo novamente para o direito, porque aí eu consigo, tanto de um lado quanto do outro, dar mais uma prendidinha nas pétalas. Ou seja, o que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu puxar esse também, que eu mostro já certinho. Então, quando eu puxei aqui para o lado direito, eu venho aqui, pego em um dos pontinhos e venho um pouquinho mais na lateral da minha flor, para que ela não fique presa só na parte central. Faço o mesmo ali do outro lado, se eu quiser eu subo um pouquinho o fio, enfim, prendendo mesmo a flor, olha, do outro lado o acabamento fica bem certinho, e desse também. Eu vou prender mais um pouquinho, e depois eu escolhi aqui, ó, uma pérolazinha verde que eu tinha, eu também posso usar a meia pérola na cor normal, aqui, mais beijinha, ou a pérolazinha branca, para colocar aqui no centro da florzinha. Aí eu escolhi essa daqui, porque combinou ali com a linha, e olha só como fica bonitinha. Aqui eu uso linha e agulha de costura, se você quiser também tem a opção de colar a pérola aqui no meio, então fica opcional. Eu vou terminar esses detalhes e volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, olha só, já costurei aqui a florzinha, cortei os fiozinhos e arrematei, e nós temos aqui o nosso gorrinho finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho